O diretor de desenvolvimento econômico de Chopinzinho, Fábio Balen, explica que as inscrições para o curso Empreende Mais ficam abertas até as duas primeiras semanas de abril. Essa é a décima turma. O curso é aberto para moradores de todos os municípios do estado. São 100 vagas. Elas estarão abertas até o dia 16 de abril. Podem ser efetuados no site da UiCentro mesmo, na parte EAD, que é de cursos a longa distância. Ou então também nós temos o link disponível que o pessoal da UiCentro enviou para nós, para nós disponibilizarmos esse link para as pessoas se inscreverem. As aulas terão início no dia 17 de abril e serão teóricas online com assessorias. Se não puder acompanhar no dia e horário, elas ficam gravadas para acesso posterior. A formação é rápida e todos que participarem receberão certificação. O curso Empreende Mais é um curso que a Unicentro desenvolveu em parceria com o governo estadual e ele tem o objetivo de formar micro e pequenos empreendedores e também pessoas que estão querendo empreender. O curso não tem custo. Totalmente gratuito, que é oferecido, são professores da Unicentro mesmo que dão essas aulas. Ele tem duração de seis semanas, no caso um mês e meio, e duas horas cada dia de formação. Ele tem aulas nas terças e quintas-feiras, geralmente começa em torno das seis e meia e ele se estende até por volta das nove horas. Então, por que mais de duas horas de formação nesses dois dias? E durante seis semanas, então, um mês e meio de formação. Mais informações na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia de Chopinzinho, em anexo à Agência do Trabalhador, ou pelo telefone. O telefone é 46-3242-3828. As pessoas que tiverem interesse podem estar me encaminhando mensagem no WhatsApp mesmo, ele tem o WhatsApp sem contato, que eu posso estar enviando o link. Fábio também falou dos benefícios para quem faz o curso. Nós temos o Banco Social, que é o Fomento Paraná, o banco que o Estado disponibiliza linhas de crédito. Então, a pessoa que tem essa certificação, ela consegue, no encaminhamento de uma linha de crédito pela Fomento Paraná, ela consegue um abatimento na taxa de juros também. Tem a questão também das atividades que são, no caso, disponibilizadas, as matérias. A gente tem desde a questão de inovação, a parte de gestão de pessoas, a gestão financeira, como nós tratarmos a parte de marketing do negócio. Então, são várias atividades que são englobadas nesse processo de formação, de grande valia.